A prefeita Darcy Vera foi presa preventivamente no início da manhã de hoje, na operação Mamãe Noel, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado no Ministério Público do Estado, o GAERCO. Ela é acusada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pelos crimes de corrupção passiva, peculato e associação criminosa. Além da prefeita, foram presos preventivamente o ex-secretário de administração Marco Antônio dos Santos e os ex-advogados do Sindicato dos Servidores, Sandro Rovani e Maria Zuelili Brandi. O nome Mamãe Noel desta operação é uma referência a Zuelili Brandi, que teria repassado aos demais denunciados mais de R$ 5 milhões desviados da Prefeitura. Isso só foi possível por um jogo de planilhas que inflou o valor que a advogada deveria receber. O pagamento da propina acontecia para acelerar a liberação dos honorários da advogada Zuelili Brandi, que venceu a ação de mais de R$ 800 milhões para o Sindicato dos Servidores Municipais contra o Poder Público. O esquema foi descoberto nas investigações de outra operação, a Cevandija, em que vereadores trocavam cargos na Prefeitura em troca de apoio. A prefeita já deixou aqui Ribeirão Preto e está na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde irá permanecer durante as investigações. Além de Ribeirão Preto, foram cumpridos mandados também em Cajuru e em Dayatuba. Gustavo Batista de Ribeirão Preto para o Jornal das 22.